Estou completamente apaixonado por você Que coisa mais bonita não podia acontecer A luz em meu olhar já pode perceber Não há mais condição de esconder Sou louco, sou louco por você Sou louco, sou louco por você Eu antes era triste, tinha até pena de mim Pensava que o mundo inteiro estava contra mim Sentia a solidão, nem tinha a ilusão Que um dia o amor chegasse dando assim Sou louco, sou louco por você Sou louco, sou louco por você Estou enamorado e me sinto tão feliz Cuidado para não sofrer depois Pois alguém me diz, mas eu não ligo nada Estou apaixonado e sinto aquele amor Que sempre quis Sou louco, sou louco por você 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 Estou louco, sou louco por você Sou 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 louco, sou louco por você Amém.